Agora você imagina o encontro da clara com o ovo dentro do bolo. Infelizmente o homem ainda não foi capaz de inventar uma câmera que mostre esse encontro da clara dentro do ovo dentro do bolo. Doutor Calil, você já imaginou esse encontro? A gente hoje tem imagens impressionantes que a gente vai mostrar que podem salvar.